Então, vamos lá. Eu criei aqui uns lembretes com alguns exemplos desses verbos irregulares. Alguns exemplos. Les essenciais, os verbos mais essenciais. O verbo avoir. Avoir significa ter ou haver em francês. Se você já conhece esse verbo, aproveita, repete comigo, fala em voz alta para treinar sua pronúncia. Se você não conhece esse verbo, também repete comigo, porque por mais que você nunca tenha ouvido esse som, é justamente o fato de você tentar pronunciar e mover a sua boca e fazer esse som junto comigo que vai te ajudar. Primeira pessoa é Jé. Jé. É assim só? É só assim. A gente só fala assim. Então, fala aí Jé. Como se fosse Jé de Jéssica. Jé. Jé de Jé. Sei lá o quê. Jé. Tá? Então, a primeira pessoa, eu falo Jé. Mais importante do que isso é sabendo que raio você precisa fazer para conseguir usar os verbos no irregular. para conseguir lembrar desses verbos na hora que você for usá-los. Então, a gente estava aqui justamente no momento de descobrir os verbos em francês irregulares. E a gente vai começar pelos mais essenciais. Les verbes les plus essenciaux. Quais são esses verbos essenciais? Primeiro, a gente vai começar com os dois mais famosos do francês. Então, o primeiro verbo que a gente vai descobrir é o verbo avoir, que significa ter ou haver. Esse verbo que eu tenho usado, por exemplo, em algumas situações como essas. Escreve aí no seu caderno. A gente usa o verbo avoir para falar da nossa idade. Por exemplo, eu falaria Jé trente-trois-en. Jé trente-trois-en. Então, estou usando aqui o verbo avoir. Jé. Jé. Eu também uso esse verbo para falar algo que eu possuo. Jéssou, por exemplo, Jé une charpe. Jé une charpe. Jé fiz. Podem ser pessoas. Jé amari. Podem ser coisas. Podem ser coisas que eu tenho. Podem ser coisas que eu estou usando no sentido de que eu estou com aquela coisa. Então, a gente usa esse verbo avoir, tá bom? E aí, eu vou conjugá-lo no presente da seguinte forma. Eu falo, você repete Jé. Jé. Que eu falei para você, que era como se fosse Jé de Jéssica. Depois, tuá, tuá. Aqui, você tem que fazer o biquinho e depois abrir um azão. Tuá, tuá. Ilá, ela, ona. Aqui, você está vendo que a pronúncia é a mesma. Jé, tuá, ilá. Essas são as primeiras pessoas. Il, el ou on, tá? Qual a diferença? Il é masculino. Ele, el é feminino. Ela. E on seria um formal. A gente. Depois, a gente vai para o plural. Nous avons. Aqui é importante você marcar esse S. Nous avons. Nous avons, tá? Esse S, eu grudo no A. Isso se chama elision. Eu grudo o som de uma palavra que termina com um consoante, com a próxima que começa com uma vogal. E aí, eu falo nous avons. Nous avons. Mesma coisa com o próximo. Vous avez. Vous avez. E o último. Ils ont. Elles ont. Jé, tuá. Ilá, ela, ona. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Vou falar duas vezes. A segunda vez é como você deveria repetir comigo, porque aí eu mensuro aqui o tempo, tá bom? Jé, jé. Tuá, tuá. Ilá, ilá. Nous avons. Nous avons. Vous avez. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Super. Lembrando que esse eu vou usar com idade, com coisas que eu possuo ou com pessoas que eu possuo, no sentido de eu tenho um marido, eu tenho um pai, eu tenho um primo, etc. Depois a gente tem o famoso verbo être, être, que significa ser ou estar. Ele também é um verbo irregular, ou seja, que ele não segue um padrãozinho de todos os outros verbos. Je suis, je suis, eu sou ou eu estou, je suis, je suis, vou usar esse verbo para falar de coisas que são mais fixas, como eu sou franco-brasileira, eu sou uma mulher, eu sou professora de francês. E coisas que são passageiras, como eu estou feliz, eu estou cansada, eu estou triste, o que você quiser, tá bom? Então, coisas passageiras ou coisas mais estáveis. A gente não faz a diferença em francês. Inclusive, é por isso que os franceses erram muito isso, quando eles querem falar em português. Eles sempre falam eu estou, não sei se você já viu, ou eu sou, eu sou cansado. Eles falam frequentemente isso. Depois, a gente tem o verbo aller, aller, aller significa ir, ir. Eu vou para um lugar, aller. O que a gente percebe? Que aqui não tem um padrão, né? Primeiro tem o ver, depois o ver desaparece. E aí, o último aqui para a gente descobrir. O verbo venir, que significa vir. Tipo, eu venho, tu vens, ele vem. Esse verbo aqui. Je viens. Eu falei ele em português, porque olha como ele fica parecido. Je viens. Eu venho. Je viens. Tu viens. Tu viens. Tu viens. Il vient. Il vient. Nous venons. Nous venons. Vous venez. Vous venez. Il vient. Aqui é o último, tá? Seria il vient. El vient. Como é que você vai lembrar disso tudo? Cara, esse monte de informação eu fiquei repetindo. Ou eu não repeti, porque eu sou teimosa e teivoso e eu não vou repetir o que ele já fala. Mas como que você faz? Se você parar aqui, você vai esquecer 90%. Talvez você lembre, malemar, uma das coisas que eu te falei. O ponto importante é o que você faz agora. Porque se você não fizer nada agora, jogou fora a sua vida, jogou fora o seu tempo. E isso é o que os professores, em geral, não te falam. Então, eu te lanço um desafio. Se você anotou no seu caderno, pega as anotações do seu caderno. E o principal, crie quatro frases com esses verbos. Pelo menos uma com cada verbo aí. Escreva agora mesmo. Ah, Elisa, deixa eu pesquisar primeiro. Não, escreve agora. Mesmo que saia errado, o importante é você colocar em prática, colocar em ação o que você está descobrindo. Porque se você não fizer isso, o mais provável é que você acaba esquecendo tudo. E aí 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 E aí